A P666, a grava regimental. Relatório de V. Exª. Presidente, o pano de fundo é a prerrogativa de foro e a atração considerados a envolvidos, acusados que não gozam dessa prerrogativa, presente o Código de Processo Penal. Ao determinar o desmembramento, consignei a competência do Supremo é de direito estrito e está delimitada na Constituição Federal. Normas instrumentais comuns, como são as alusivas à conexão e à continência, não a dilatam. Então, cumpre sanear o processo. Providencie o respectivo desdobramento, remetendo o copo integral à origem para a continuidade da ação penal contra aqueles que não detêm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo. Expedição de carta precatória, visão interrogatória das testemunhas de acusação, bem como de defesa, e após o interrogatório do acusado. O Procurador-Geral da República sustenta a necessidade de reforma da decisão que implicou o desmembramento, ante o fato de as circunstâncias nas quais praticados os delitos imporem o julgamento conjunto dos réus, sob pena de haver prejuízo no exame das provas a serem apreciadas por este tribunal. Defende estarem as condutas delituosas relacionadas de modo indissociável, e aí eu transcrevo, tanto que é possível enquadrá-las nas três hipóteses de conexão previstas no artigo 76 do Código de Processo Penal. Conexão intersubjetiva devido ao concurso de agentes para a prática de delitos. Conexão teleológica, porque a inserção dos dados falsos nas guias de FGTS e nas GIPs teve o fim específico de reduzir as contribuições previdenciárias devidas pelo ente público, permitindo-lhe, por consequência, a obtenção da certidão negativa de débitos e conexão probatória, porque a falsidade ideológica no caso já configura a prova do crime tipificado no artigo 337-A, inciso 1 do Código Penal. Os acusados, instados a se manifestarem, permaneceram em silêncio ao relatório. Se o presidente evoluísse, teria implementado o juízo de retratação, não implementei. Então, eu estou consignando, o voto é muito curto. Observe o sistema processual pátrio, régio na espécie a Constituição Federal. Sob esse ângulo, o que prevista em termos de competência suprema, direito estrito, valendo notar que as regras reveladoras da prerrogativa de foro consubstanciam exceção, consubstanciam competência funcional absoluta, portanto. É o que se contém no artigo 102 da Carta da República. Normas instrumentais comuns, como são as do Código de Processo Penal, relativas à continência e à conexão, não implicam a ditamento, porque nossa carta é rígida, ao que previsto na lei maior, sob pena de esta perder a característica que lhe é própria, ou seja, a rigidez. Cumpre salientar mais que se mostra inerente à cidadania o princípio do juiz natural. Os demais acusados, Aluísio Vaz Lacerda Filho e Antônio Miguel Balejo, têm o direito ao devido processo legal, e este há de fazer-se com a atuação da primeira instância com a recorribilidade cabível. Desprovejo o agravo. A divergência? Desprovido o agravo, decisão unânime. Sr. Presidente, eu ia pedir licença para divergir nesse caso. Lendo a denúncia, se constata que a conduta delituosa foi praticada em coautoria, mas ela se compõe de um fato indivisível, que é a falsificação, pelo menos no que se refere à falsificação ideológica, falsificação ideológica de guias de contribuição previdenciária, praticados pelo prefeito, pelo seu chefe de gabinete, e pelo superintendente da Secretaria de Administração. Eu acho que a regra, realmente, é de interpretar restritivamente a competência por prerrogativa de foro, as competências constitucionais, de modo geral. Agora, existem certas competências implícitas que decorrem da natureza das coisas. Eu não vejo como, em se tratando de uma conduta praticada em coautoria, nessas circunstâncias, se desmembrar em duas ações penais diferentes. E é um número bastante diminuto, né? São três réus apenas. Nós precisamos adotar uma diretriz, né? Não podemos ficar variando conforme as peculiaridades do caso. Quer peculiaridade sob o ângulo subjetivo, número de acusados, sendo muitos acusados, aí talvez possamos nos assustar e desmembrar, sendo poucos mantemos no tribunal. Mas é um critério, a meu ver, seguro. Quer, 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 tendo em conta o que lancei como premissa do voto e respeito aos entendimentos em contrário, né? Sim. O problema de se tratar do envolvimento, não só de uma exceção, que é a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, pressupondo a ocupação de cargo ou exercício de mandato, e também o princípio do juiz natural. Porque, evidentemente, ou o princípio existe ou não existe, não é temperado pelo Código de Processo Penal. Ele decorre da Constituição. Agora, não podemos ficar sem um critério minimamente objetivo, e aí variando conforme o processo. O critério objetivo, que no meu entender deve-se observar, é a questão da pluralidade da conduta e a pluralidade de agentes. Se a conduta é única com vários agentes, eu não vejo como desmembrar. E tem certos delitos que, por natureza, são cometidos por mais de um agente. Por exemplo, o delito de quadrilha. Como é que nós julgaríamos um delito, desmembraríamos um delito de quadrilha, no caso de apenas um dos participantes do... Isso aí eu, inclusive, estentei no caso do Mensalão, que não admitia, ante o desmembramento, um pré-julgamento para saber se aqueles em relação aos quais o processo baixou seriam culpados ou não. Até sinalizando ao juiz de olho. Vossa Excelência tem toda razão. Agora, se não for assim, se nós não adotarmos, e o tribunal tem adotado, tem adotado uma postura rígida quanto à competência. Se não for assim, em todo caso, em que houver coautoria, nós concentraremos a acusação no Supremo, ainda que o acusado não detenha a prerrogativa de foro. Porque no plano do processo civil, por exemplo, nós temos o chamado de consórcio unitário, em que a sentença não pode ser diferente. Nesses casos, me parece que há uma competência implícita complementar do Supremo, que atrai, porque é da natureza das coisas, num caso como esse. Por isso que eu ia pedir vênia para, nesse caso... A questão, Sr. Presidente, não é nem técnica nesse sentido, porque, por exemplo, nós temos uma súmula de que não viola o princípio de juiz natural mandar um para o júri e o outro para cá. Então, assim como o Supremo entende que há casos que podem ser desmembrados, entende que há casos que devem ser julgados uniformemente. Mas, muito embora essa aplicação analógica do Instituto Lido de Consórcio Unitário tenha um fundamento bastante relevante, a verdade é que nós vamos, é claro, encontrar determinados processos em que nós não vamos poder desmembrar, apesar do número excessivo de acusados. E hoje aqui foi assentada a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal não pode ficar submetido ao juízo de valor das instâncias inferiores. Então, há vários casos aqui que nós desmembramos e não vamos ficar, como não ficamos hoje no julgamento dos embargos e declaração. O que foi dito foi isso. Quer dizer, dois foram absolvidos, foi extinta a punibilidade pelo crime de quadrilha e um não. Então, essa preocupação do ministro Marco Aurélio, eu acho que é uma preocupação importantíssima, porque, se, por exemplo, hoje se questionasse, se eu fizesse um plebiscito sobre essa competência originária do Supremo para julgar a ação penal, eu tenho a impressão de que essa competência seria eliminada. Seria eliminada sob vários ângulos. Sob o ângulo do duplo grau, da ampla defesa, dos pactos internacionais, etc. E, no plano prático, nós já experimentamos na própria pele quão desconfortável e quão irrazoável é a duração do processo quando nós temos muitos réus. Então, o... Nesse caso, nós não temos muitos réus. São três réus apenas. E uma... Não, eu entendi. Um crime. Apenas é que eu entendo que o critério é muito importante, porque... O critério é importante, mas... É ruim para o Supremo não desmembrar. Tem sido muito ruim para o Supremo não desmembrar. Na prática, né? Vamos já se analisar em termos de política judicial. Mas, num caso como este, num caso como este, eu acho que o princípio deve ser o de não desmembrar. Porque, para evitar, também evitar essas incoerências, essas discrepâncias que nós experimentamos aqui no dia de hoje. É, não. A conexão visa evitar decisões contraditórias, mas, às vezes, dá para juntar, às vezes, não dá. Eu, na minha avaliação pelos casos julgados pelo Supremo nos últimos tempos, a tendência da Corte tem sido o desmembramento. Tanto que o ministro de Macora, em um dado momento, chamou a atenção de que, num caso emblemático, adotou-se dois pesos e duas medidas. Eu já recebi pedido, permita-me, o Procurador-Geral da República, pedido do Ministério Público para desmembrar, em outros casos, né? Eu já recebi do mesmo advogado, em dois casos diferentes, num caso ele pedia para manter, no outro caso para desmembrar. E até o número de réus era o mesmo. Ou seja, é preciso ter um parâmetro objetivo, mas, levando em consideração as peculiaridades, realmente, porque não é, ministro Teori, como a V. Exª afirma, por exemplo, no caso de Quadrilha, nós tivemos, neste caso mesmo, da ação 396, cujos embargos acabamos de julgar, o ministro César Peluso, então, botou dizendo exatamente, não, ficariam aqui os outros lá. Viu-se que, primeiro, o Supremo estava certo quando resolveu que o crime de Quadrilha poderia ser perfeitamente apurado, tanto que todos foram condenados. como hoje enfatizou o ministro Marco Aurélio. A diferença foi de juízo, o Supremo não está condicionado ao juiz de primeira instância e nem o contrário. Muito embora embrionário, nem em termos de fatos, avizinha-se o mensalão número 2. E é um detalhe também interessante, ministro, eu só queria colocar para perfeito cogitação, ministro Joaquim Barbosa, queria só colocar em termos de especulação, que seria o seguinte, não no sentido de soberba, mas no sentido, assim, de hierarquia institucional, o Supremo, na sua deliberação, tanto é uma instância hegemônica interna corpus, considerado poder judiciário como um todo, que os tribunais locais têm que seguir a sua jurisprudência. Há um dispositivo no Código de Processo Civil aplicado analogicamente ao processo penal, que determina a suspensão do processo se houver uma prejudicialidade externa. Então, no meu modo de ver, se alguém tem que esperar a definição do litígio para não gerar decisões contraditórias, é o juízo de primeiro grau e não o Supremo. Agora, evidentemente que o juízo de primeiro grau tem que fazer uma vigília ali para evitar a prescrição, mas se alguém tem que esperar o juízo de primeiro grau a decisão do Supremo. Essas decisões são díspares, porque a causa submetida ao Supremo é desconhecida pelo juízo de primeiro grau, gera o prejuízo dessas decisões contraditórias. A Procuradoria Geral tem pedido, sim, um desmembramento. A regra, quer dizer, o que nós temos como regra é pedir o desmembramento deixando na Suprema Corte apenas a autoridade com prerrogativa de foro. Só não o pedimos e só não nos conformamos com o desmembramento quando entendemos que, pelas circunstâncias do caso, pela natureza da conduta, o feito é incendível. Este caso e um outro que será julgado se enquadra ao ver da Procuradoria Geral nestas hipóteses. Mas a regra tem sido sempre pedir o desmembramento. O que eu penso é que, havendo coautoria, tem-se sempre a conexão probatória. E aí, nós fomos admitir a permanência no Supremo de toda e qualquer ação penal que envolva detentor da prerrogativa de foro e cidadãos comuns? É o máximo e a luz da prática, né? Ou vamos deixar a definição em si no campo subjetivo e a critério do titular da ação penal? É, a experiência não tem sido boa. É, eu acho que, eu entendo que, nesse caso, em que são três acusados apenas, uma única imputação por crime de falsidade... Não é critério, não é critério, não é critério, isso é argumento metajurídico. Olha, quando se tem apenas meia dúzia de acusados, a ação permanece Supremo. Mas quando se tem 20, 30 acusados, não dá, por aí não dá. O argumento é falho. Muito, é muito, é evidente isso. Agora, eu ainda não ouvi, eu ainda não ouvi, eu ainda não ouvi uma interligação, uma mesclagem a sugerir que se coloque em segundo plano o fato de a competência do Supremo ser direito estrito e a ver quanto aos cidadãos comuns, o princípio do juiz natural. A competência do Supremo é de direito estrito, mas a jurisprudência dessa Corte admite, em diversas circunstâncias, essa possibilidade de haver um único... Não pode haver essa avaliação. Eu acompanho o ministro Teori pelo não desmembramento neste caso e proclamo o resultado. Foi desprovido o agravo por maioria vencidos o presidente e o ministro Teori Zavas. Eu acompanho a divergência do ministro Teori, de vossa excelência, pedindo ver o eminente ministro Marco Aurélio, porque aqui diz com contribuições previdenciárias que teriam sido suprimidas pelos 13, com inserção de dados falsos em guias de recolhimento. E eu tenho examinado caso a caso, observando a natureza do fato, embora reconheça a preocupação do ministro Marco Aurélio. Também eu, posso? Acompanho o ministro. Então, vencidos o presidente, ministra Rosa Weber, ministro Teori e o ministro Gilmar Mendes.